Se liga, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Vídeo de dica. Então, pra você receber todas as dicas e não perder nenhum vídeo aqui do canal, já se inscreva aqui, caso você não seja inscrito. Dê seu like, só um joinha, mano. Clica aí, ajuda pra caramba. É nóis que tamo junto. E ativa o sininho. Exatamente. Pode ativar também o sininho. Segue a gente no Instagram, Kawaii Distribuidora. E agora vamos pra dica. Olha só que coisa mais linda, mano. Olha só. Limpinho. Olha que bacana. Ai, que gostoso. Passa a mão. Tá levando. Parece um veludo. Aqui tem bastante gelo de coco caixinhas. Tem aqui também de maratejar. Aqui é onde a gente faz o nosso gelinho lá. Coloca no pacotinho. Não tem ainda, né? Porque a gente fez uma coisa bem interessante nesse freezer hoje. A gente desligou ele ontem. Tiramos o restinho que tinha aqui. Colocamos lá na câmera fria. E o que que a gente fez? De gelo? O que fala? De gelo. Tiramos o gelo, rapaziada. A gente teve que desligar ele. Porque, ó, tava dessa grossura de gelo, sabe? De gelo. Ele não é frost free. Não é frost free. É, não é frost free. Hein? Tava desse... Ó, mano. A gente tava perdendo espaço, né? Não tava cabendo. Tava... Rapaziada, tinha uns 5 centímetros cada lado de gelo. A gente tava quase cortando e vendendo os pedaços já. Exatamente. Você tá doido, mano? Tinha muito gelo, ó. Aqui já tava... A gente já tinha perdido o espaço de uma caixinha e meia de gelo. Aqui tava terrível. Daí a gente pegou, desligou ele ontem, deixamos com a porta aberta. Nossa, amanheceu uma bagunça aqui hoje. Tava cheia de água agora que eu acordei. Sério? Cheia de água. Então é isso, rapaziada. A dica pra gente, ó. Vai chegar... Mas ficou meses. Meses e meses pra acontecer isso. Inclusive, tá indo pra 3 meses a loja 3 e ainda não fez isso. Tá bem ralinho assim, ó. Então demora muito, né? Pois é, né? Quando tiver bastante gelo, bastante, bastante se não, que eu digo uns 2 centímetros aqui, dá pra você baixar a temperatura, subir a temperatura dele. Vai gastar menos luz, né? Que tem um reguladorzinho. Se for desse daqui da Jelopar. Qual que é o modelo desse? Uma vez eu gravei um vídeo, fui mostrar o modelo e tava cheia de gelo. Nem consegui mostrar. Ah, cadê, mano? Ué, deixa eu focar aqui. Cadê o modelo dele? É um GPC 5.7 alguma coisa, mano. Mas apagou aqui, ó. Apagou. Quero ver a litragem dele. Cadê a litragem? 577 litros. Olha só. 577 litros. 577 litros da Jelopar. A gente comprou esse freezer aqui novo, mano. Então, toda loja aí, a hora que você puder, mano, fazer esse investimento, faça. Freezer de gelo tem que ter. Porque além de você guardar o gelo tradicional aqui, que é uma coisa que vende bastante. Sim. A gente guarda o gelo de coco. Mano, você ganha muito dinheiro nesse aqui. Inclusive, o que eu pedi lá na frisão agora, sabe quanto eu paguei? 1,50. 1,50. 1,50? Era 1,60, a gente pagou 1,50. A gente vende por quanto? 4 reais. 3,99. 3,99, né? Ou seja, 4 reais. Então, o lucro é muito bom e vende bastante. Deixa eu ver esse negócio aqui. Estão enxergando melhor? Então é isso, rapaziada. Ficou muito lindo, né? Ficou muito bom, né? Ficou. Nossa, eu queria ter mostrado, queria ter feito um vídeo antes e um depois. Só que não deu. É verdade. Correria, correria demais, rapaziada. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz aqui pra estar sempre deixando vocês atualizados sobre como tocar a distribuidora da melhor forma possível. Fechou, rapaziada? Então é isso aí. E foi bem tranquilo fazer o gelo, né? Deixa desligado e depois limpa. Aí a gente pegou um balde. Vai derreter isso? Isso. Aí o gelo derreteu, caiu, daí a gente pegou um balde, né? Colocamos aqui dentro do balde, jogamos fora e tá aí agora limpinho, bonitinho. Agora é só socar a gelo aí. Amanhã vai chegar mais caixinhas de água de coco normal, até porque já acabou, né? Eu acho que só tem essa aqui, né? Só tem essa aqui. O resto, ó. Melancia, morango, maracujá. Esse daqui também é de maracujá. É um formato... É um formato de picolé, mas parece de picolé, mas ele não tem palito não, rapaziada. Então é isso aí, fechou? Espero que essa dica ajuda vocês aí, tá bom? Mano, faça o de gelo, né? Não adianta você desligar ele pra cair o gelo, aí derrete tudo, mano. Pega aqui, ó. Deixa acabar um pouco o gelo que você tem o seu estoque. Coloca na sacola, coloca dentro da sua cervejeira. Tá com plástico? Inclusive é isso que eu ia falar. É, tem que tirar esse plástico. Achei que eu tinha tirado tudo. Tem que tirar, rapaziada, isso aqui. Talvez aconteça um monte de gelo justamente por isso, né? Eita! Eita! Esquecemos de tirar o plástico. A fábrica mesmo fala pra tirar esse plástico aqui, rapaziada. Tá, pega. Ixi, Maria. Bom, eu vou finalizar aqui a gravação que daí a gente consegue tirar mais rapidamente. Olha a bagunça. Meu Deus do céu! Tudo que era bonito ficou feio. Eu continuo bonito. Ai, meu Deus. Então é isso aí, rapaziada. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E nós estamos juntos. Vamos pra cima, que aqui é a sua dica top. Então já se inscreva aí no canal, tá bom? Segue lá. Ó, na descrição desse vídeo você vai encontrar dois links pra duas máquinas. Máquina da Tom, melhor taxa. Máquina da PagSeguro. Máquina muito boa também. Tá? Lá você recebe o dinheiro na hora. Outra coisa. O link do treinamento do Método KW também tá aqui na descrição desse vídeo. Um curso com mais de 160 aulas pra você não perder tempo, não perder dinheiro e montar sua distribuidora da melhor forma possível, tá? Você pode estar começando do zero. Pode não entender nada de distribuidora que você vai aprender através do nosso treinamento. Beleza? Outra coisa. O link do nosso sistema PDV, frente de caixa, o melhor sistema pra distribuidora de bebidas, conveniência, adega, depósito, geladão, pautora, tá aqui na descrição desse vídeo também, mano. Entra lá e dá uma olhada que já tem bastante informação sobre o sistema. O sistema, nessa data de hoje, né, que, ó, 20 horas e 3 minutos. Hoje é 17 de fevereiro de 2022. Não tá disponível ainda, mas nos próximos dias vai estar disponível o link, tá? E o download pra você aí baixar o nosso sistema e ser feliz. Porque, assim, a administração da loja manda tudo. Então você tem que ter o controle da sua loja. E pra ter o controle, você tem que ter um bom sistema, tá? Um bom sistema. Geralmente o sistema do pessoal aí quer cobrar R$200, R$300 por mês, R$100, muito caro, mano. Cê tá doido? O nosso sistema, ó, vai entrar no mercado pra arregaçar mesmo. Precinho top. Tem o plano gratuito, tem o plano prêmio, tem o plano fiscal. E você entra lá, já entra no site pdvkwhite.com.br e já veja lá algumas informações. Beleza? Vamos pra cima? Cê tá doido? Vamos arrancar o plástico. Eita, tá doido? Eita, tá doido?